A família é a base que nutre valores, fornece ensinamento e fortalece os laços. É a estrutura onde aprendemos a compartilhar, a crescer e a perseverar. No campo, a família é ainda mais indispensável. É ela que estimula o trabalho, a dedicação e o conhecimento passado de geração em geração. É o pilar que sustenta o agro. É por isso que a Cocari reuniu, ao longo de 2023, as famílias cooperativistas em eventos repletos de atrações, levando diversão, informações, desenvolvimento e muita alegria. Os encontros da família foram divididos por regiões, sendo realizados nos meses de maio e junho, nas unidades do Paraná. Legenda Adriana Zanotto No segundo semestre, foi a vez das unidades de Goiás e Minas Gerais, que celebraram as famílias dedicadas do Cerrado. No Dia da Família, comemorado em 8 de dezembro, a Cocari homenageia esses elos inquebráveis, símbolos de amor e união, que cultivam prosperidade e fazem brotar esperança. 8 de dezembro, Dia Nacional da Família. No Dia da Família No Dia da Família Obrigado.